Qual é a importância da mobilidade sustentável? A mobilidade é fundamental porque a mobilidade terrestre é um dos principais fatores que influenciam a sustentabilidade do planeta e portanto atuar sobre este tema é crítico para conseguir atingir as metas que nos são propostas pela comunidade europeia e pelos organismos internacionais. E que tendências e desafios é que identifica neste campo? Neste momento há um regresso ao escritório que obriga muito mais pessoas que voltem a pegar nos seus carros e vão para a rua e que obviamente vão obrigar a ter umas medidas alternativas para conseguirmos mitigar estes impactos como a transferência dos atuais carros a combustão para carros elétricos serão fundamentais para esta transformação. E empresas e estados estão a tomar as medidas certas? As medidas são certas. A pergunta será que serão suficientes para conseguir a transformação que nós temos que conseguir. E de facto eu acho que as empresas deverão ser obrigadas a pensar de uma forma diferente, para ter respostas diferentes e acho que o próprio governo e o próprio Estado deverá pensar de forma mais agressiva porque as metas são muito ambiciosas e sem isso nós não conseguimos atingir os objetivos a que nos propusemos. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau.